Toda criança já imaginou como seria virar um super-herói, porém muitos acham que isso é coisa de filmes e quadrinhos. Mas hoje vou te mostrar vários vídeos de pessoas com habilidades especiais, dignas de entrarem na escola do Professor Xavier. Conheça alguns poderes flagrados em câmera. Roda a vinheta! Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar, já deixe seu like. Sua curtida vai ajudar a divulgar esse conteúdo para mais gente. Posso contar com você? Então é isso, bora pro vídeo. Na cultura pop, existem diversos heróis e até vilões com poderes elétricos. E na vida real, tem um cara que se aproxima de tais personagens da ficção. Fala, não me diga! O sérvio Slaviza Pagiticri chama atenção em suas apresentações por conta da eletricidade que seu corpo consegue produzir. Por isso, ele passou a ser conhecido como o Homem Bateria. Eu sei que não é um bom nome de super-herói, porém mesmo assim a sua habilidade é incrível. Um de seus grandes feitos foi usar seus poderes para esquentar a água de um copo. O super-humano também consegue fazer coisas como cozinhar uma salsicha usando apenas as mãos ou colocar fogo em pequenos pedaços de algodão com álcool, só encostando em seu corpo. Uma tádiva dos ninjas! Todas essas coisas são bem úteis, afinal de contas, o gás está caro. Os cientistas ainda não conseguem entender como o Homem consegue fazer tudo isso de maneira natural. Ele afirma que pode ser um condutor, um aquecedor, um isolador ou um acumulador de eletricidade e que domina essa técnica desde os seus 17 anos. Uau! Será que ele respirou fumaça radioativa igual o super-choque? Lembrando que tudo que ele fez foi um ambiente controlado, por isso não tente fazer nada disso em casa. Já ouviu falar em ecolocalização? Não tô lembrado não. É uma técnica usada por animais como os morcegos, onde eles emitem ondas sonoras e assim podem saber se existe alguma barreira próxima. Como os primos do Batman não enxergam bem, essa habilidade os ajudam a não dar de cara com uma parede. E se eu te falasse que um garoto consegue ver usando esse princípio, mesmo sendo cego, você acreditaria? Lucas Murray é um americano que nasceu sem visão. Quando tinha por volta dos 7 anos, passou a se localizar utilizando os sonhos feitos por sua boca, assim como um mamífero voador. Dessa maneira, as ondas sonoras batem nos objetos e obstáculos e voltam para seus ouvidos. Assim, ele cria um mapa na sua cabeça e pode entender tudo o que está em sua volta. Por conta desse poder digno do demolidor, ele pode se divertir como qualquer criança, inclusive praticando o seu esporte favorito. Os pais de Lucas afirmam que antes ele tinha muito medo de se movimentar, mas depois que passou a usar suas orelhas como olhos, pôde brincar tranquilamente sem se machucar. É como se tivesse instalado um sonar na cabeça da criança. Caramba, mano! Quem diria que algo assim seria possível? Graças a esse super poder, ele consegue viver sem grandes problemas, mesmo sendo completamente cego. Esse é o Nong Yosui, um jovem garoto que não teve sua idade revelada e que nasceu numa pequena aldeia da China. E de primeira, ele já chama atenção, pois seus olhos são bem azuis, coisa rara na região onde vive, mas não para por aí. O pequeno afirma ter visão noturna, mano! E diz enxergar melhor na escuridão do que durante o dia. Como é que é? Seus olhos, que já foram comparados aos dos felinos, parecem ser um mistério para a ciência. Vários pesquisadores estudaram esse seu talento e fizeram testes colocando o menino dentro de um quarto escuro com visibilidade zero. E mesmo assim ele provou que podia enxergar tudo. Uau! Imagina que super poder da hora! Dessa forma ele pode ir no banheiro sem ligar a lanterna do seu Motorola. Olha que bacana! E nem todas as pessoas com super poderes são estudadas ou vão em programas de televisão. Algumas permanecem no anonimato durante toda a vida. E todos os dias podemos estar passando do lado de gente como essa e nem percebendo. Dá uma olhada nesse homem que foi filmado por uma câmera de segurança. Você não viu errado. Conforme caminha e aponta para os veículos, eles simplesmente acendem um farol sem ter nenhuma pessoa dentro. Que viagem é essa, véi? Será que esse mano consegue controlar apenas as luzes? Porque em alguns carros ele também aciona os limpadores de para-brisa. Talvez esse seja um indício de que possa controlar qualquer aparelho eletrônico. O que deve ser muito útil quando você quiser mudar de canal e o controle remoto estiver muito longe. Dizem que no desespero a gente pode desenvolver uma força sobre-humana. E talvez seja um caso assim que ocorreu nesse vídeo. Um carro acabou ficando preso bem na passagem da linha do trem. E por mais que tentasse sair, não conseguia de jeito nenhum. Afinal de contas o chão estava liso por conta da neve. E é aqui que aparece o nosso super-herói, que tira o automóvel como se ele fosse feito de isopor. BORA! Depois de bancar o incrível Hulk, o misterioso homem vai embora. Como se fosse mais um dia normal na sua vida. Será que realmente existem super-humanos entre nós? Será? Essa moça possui um poder inacreditável que só vemos nos quadrinhos do X-Men. Em algum país da Ásia, uma câmera filmou essa via pública onde os ônibus param para os passageiros descerem. Só que uma confusão parece começar do nada. Aparentemente essa garota está nervosa com o homem. Mas o que chama atenção é que ela derruba o cara sem nem encostar a mão nele. Como se não bastasse, ela consegue levantá-lo usando só o poder da mente. Quem aí teria coragem de roubar o lugar dela no busão? Eu duvido, hein? Esse rapaz parece possuir um poder inacreditável, que só vemos em desenhos da Nickelodeon. Aparentemente ele resolveu filmar nesse local devido a quantidade de folhas disponíveis, sem se importar com outro rapaz que nem percebe o que estava acontecendo. O rapaz consegue fazer o que parece ser a manipulação do ar, e o resultado pode ser visto no movimento das folhas, que seguem quase que exatamente a sincronia de suas mãos. Repare que antes dele chegar, as folhas estão paradas, e basta ele fazer os movimentos que o vento aparece. É, pode ser que se trate apenas de uma incrível sincronização junto com a natureza, ou estamos vendo um discípulo da tempestade. Stephen é um artista britânico de 48 anos, que descobriu ser autista quando ainda era criança. Mas logo aos sete passou a desenvolver o que conhecemos por memória fotográfica, só que em um nível nunca antes visto pela humanidade. Algumas outras pessoas possuem essa mesma habilidade, mas Stephen vai além, e sua maior demonstração disso aconteceu em 2009, quando ele foi convidado a desenhar a cidade de Nova York, depois de sobrevoá-la por 20 minutos. E não é que o cara conseguiu replicando até os mínimos detalhes. Isso rendeu o apelido de homem câmera, já que o talento é fora do comum. Tanto que ele foi chamado para replicar algumas outras cidades, só usando o dom da memória. Ele afirma que consegue reconstituir imagens da sua cabeça de quando ele ainda era pequeno, e que às vezes nem sabe do contexto, mas mesmo assim lembra perfeitamente, mesmo que tenha acontecido há 10, 20 ou 40 anos. Imagina olhar a página de um livro por alguns minutos e depois conseguir ler ele inteiro usando a mente. Esse é o poder dos sonhos de qualquer concurseiro, não é verdade? Alguém com essa habilidade passaria em qualquer cargo público, afinal de contas ele teria todas as aportilas gravadas na cabeça. Ah não, aí não, aí ele estrapalou. E mano, sabe o que você não pode esquecer? De se inscrever no canal. Dessa forma, além de receber o melhor conteúdo, você ainda me ajuda a chegar a 6 milhões de inscritos. Ah, e muito importante também, não esqueça de ativar o sininho. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Monarchist, que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.